Onde é Bloxy? Sou a Bloxy Gamia! E eu sou a Bloxy Mila! Bloxy, já começa o vídeo dando seu like, se inscrevendo no canal e ativando o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo aqui no canal, né Bloxy Mila? Sim, porque aqui no canal a gente posta os vídeos mais divertidos de Roblox, é diversão garantida todos os dias! Ô Cami! Oi! Você tá ficando doida, Cami? Por quê? Você começou o vídeo com sapo bebendo chá, Cami? Ai gente, eu vou explicar pra vocês o que significa esse sapo bebendo chá. Tem a ver com Adopt Me? Sim, tem a ver com Adopt Me! Mas antes Bloxy Mila, vamos lá fazer o Frost Free porque tá na hora! Sim, Cami! A gente precisa completar os cookies pra comprar patches! Sim, então vamos lá! Vamos! Gente, começou o Frost Free, então vamos dar TP, Bloxy Mila? Já dei TP, Cami! Gente! Ô Cami, deixa eu te perguntar uma coisa! Cadê seu dinheiro, Cami? Você tá com 4 mil só! Gente, eu ia falar isso! Antes que vocês fiquem perguntando o que que eu tô com isso de bugs, é porque eu estou na conta da Milinha, porque ela que ficou farmando esses dias pra conseguir esses cookies, e eu tava formando um Overlook na minha fazendinha em outros jogos, porque consegui pra gente... A gente fez um vídeo, né? Vai andando, vai andando pegando, Cami! É verdade, né? Não tem que ir andando porque senão não vale a pena! Daí, a Milinha ela farmou aqui, então eu tô jogando na conta dela! É, então, a Cami tá com poucos cookies, a Cami tá com 3 mil aqui! Eu tô com poucos cookies, sim, gente! Então, Bloxy, é assim que a gente sempre faz, a gente se divide, né Cami? Uhum! Quando a Cami joga um jogo, eu jogo outro! Pra gente ficar juntando moedinha em variados jogos, né Cami? Sim! Ah, eu não gosto dessa parte aqui que escorrega, Bloxy Mila! Só que a Cami, Bloxy, ela tá um pouco viciada no My Farm! Então a história dela agora é só farmar! Tem que farmar no My Farm! Gente, eu amo! Eu amo demais esse jogo! Se vocês não ouviram o vídeo que a gente fez do My Farm, vai estar aqui em suas cards agora, porque ele tá muito divertido, gente! Pois é! A Cami tá se achando a própria fazendeira, ela achou esse jogo de fazenda aqui no Roblox, e ela agora se acha a própria fazendeira! Ai, gente, é porque eu viciei muito no jogo! Eu não sei por quê! Fica lá plantando, colhendo, depois ela vai vendendo o que ela colheu, e compra coisa, e gasta, e não sei o quê! Com certeza! Ai, eu caí, escorreguei aqui! Meu Deus, eu te vi escorregando! Eu te vi! Que horror! Eu escorreguei na sua conta! Ah! Por isso que eu tô baixinha! Agora que eu me liguei, que eu tô baixinha, porque eu tô na sua conta! He he! Ai meu Deus, não, 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 a bola! Foi quase! Nossa, eu fui lerda dessa vez, tô com um minuto! Pois é, eu também fui lerda, tô aqui do seu lado! Sim, bora pegar, Cami! Eita, tem outro aqui! Eu lembro que tem outro de lado aqui no começo! Tem dois gelos! Ah, eu nunca pego esse! Eu também, eu nunca tinha visto ele, só tinha visto daquele lado lá! Que trecos! Que trecos! Eu vou pegar aqui de cima, tá? Tá, pega! A gente vai me sentir de lado aqui de cima, eu não sei porquê! Esse é o meu favorito! É, em server público é bom pegar eles, porque ninguém pega esse, Cami! Ninguém pega ele! Eu acho que muita gente nem sabe que tem, Cami! Eu também acho, porque o pessoal não vai lá! Porque como é tudo azul... Ou então porque não querem pular e pegar, né? Acho que pede tempo, sei lá! Pede tempo, alguma coisa do tipo! Você pegou os dois em cima? Peguei, peguei os dois em cima! Agora eu vou pegar esse aqui do final! Tá! Você já tá com 2K? Eu tô com 2,700! Eu tô com 3K e 100! Tá, eu vou voltar aqui, porque... Eu também vou voltar! Mas eu acho que você vai spawnar de novo! Spawnou, 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 spawnou já! Eu tô com 3K já, Cami! Gente, uma coisa que eu não entendo é que tipo, de vez em quando a gente consegue... Tipo, a milinha consegue 3K, eu consigo 4K! Só que as duas ganham 219! É que eu acho que tem um limite, Cami! Tem um limite máximo de pontos! É! Por mais pontos que você pegue, tem um limite máximo de cookies que você pega, entendeu? Ai, 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 ai! Eu acho que a partir de 2,500 ou 3 mil você já ganha 219! Ai, 219! 219, é! Eu ainda! Porque eu peguei 4.400, né? Mas tudo bem, gente! Então, agora eu estou com 60K de cookies! E eu quero ir lá gastar, né? Vamos gastar, Cami! E depois você conta pra gente o que o chá do sapo tem a ver com Adopt Me? Vou contar pra vocês, gente! E com as notícias que a gente sabe que tem aí! A gente está escondendo ouro! Então, vamos lá! Vamos lá! Vai gastar tudo, Cami? Vou gastar tudo, gente! É, porque está acabando, né, Cami? Sim! Tem 4 dias! Quem que eu devo gastar, Blocks? Mostra a placa aí para os Blockses! Aqui, ó, gente! 4 dias, Blockses! É terça-feira que acaba! Então, venham pegar cookie, venham gastar tudo! Não fica com cookie na conta! Sim! Ó, o que que eu compro? Yeti! Compra Yeti, Cami! Quantos Yeti? 2? Ah, acho que eu comprei 2! Aqui! 1, 2! Agora, a gente precisa de quantos linses? A gente precisa de 3 linses, Cami! 3 linses! É verdade! 1... 2... A gente trocou o nosso, né? 3! 3 linses! Sobrou 36k! Tá! 36k! Você quer comprar um boizinho só para ter? Porque a gente não tem ele? Ele é bem grande, né? Ele fica grandinho! Sim, eu vou comprar! Vou comprar um dele, gente! Eu achei ele bem estranhinho, mas... Ele não! Ele não ficou mais estranho, Cami! Ficou bem estranho! Ficou bem estranho, gente! Meu Deus do céu! Eu preferi normal! E o resto, Cami? Você quer comprar mais Yeti? Tipo, eu não sei! Acessórios você já tem todos! Eu tenho todos acessórios? Tem! Dá uma olhada na sua conta! Tá, mas deixa eu ver... O que que é? É a coroa de gelo... Ai, gente! Esqueci! Eu tô na conta da Boximila! Boximila! Vem aí na minha conta! Tá! Onde é que? Roupas! Vem aí, ó! É a coroa! Será que vocês queriam? A coroa tá aí, ó! Coroa! A coroa a gente já tem... Como é o nome do outro? Depois... Asas de gelo! Asas! Asas de gelo a gente tem? Asas de gelo você não tem, Cami! Ah! Então eu vou comprar asas de gelo! E qual é o próximo? Qual que é o próximo? É o brinco! Brinco? É brinco mesmo? Brinco de gelo! Brinco! É brincos! Pesquisa brincos! Porque é brincos que tá escrito aqui! Então! O brinco eu acho que você também não tem! Mas deixa que eu compro, Cami! Porque eu tenho dois mil e pouco aqui! Tá! Eu já comprei asas! Eu já comprei asas! Eu comprei asas! Comprei! Eu comprei o brinquinho! Ah, é! Boa! Pronto! A gente já tem todos os acessórios! Tá! Então compra o pet! A gente também já tem! Então vamos comprar os pets! Coruja a gente não precisa! Que a gente já tem todas pra fazer! Sim! Quer comprar mais Yeti, Cami? Ah! Eu acho que sim, Bloximila! Então compra Yeti! Tá bom, tá bom! Quantos eu compro? Tem 31k! Ah! Compra mais... Mais? Ó! Mais 4 vai dar 12, 24 mil! Vai sobrar 7 mil ainda! Dá pra comprar Yeti! Dá pra comprar 4 desse! E dá pra comprar mais lince se você quiser! Ah! Tá bom! Então eu vou fazer isso! Dois! Três! Quatro! Quatro! Pronto! Sobrou 7k! Tá! 7k! O que que eu posso comprar? Eu posso comprar boi ou lince! Eu posso comprar um lince! Tá! Vai sobrar ainda 3 mil e pouco! Dá pra comprar... Quanto é o boi? O boi é 3.500! Tá! Dá pra comprar um lince! Você junta mais um pouco e compra mais um boi! É! Pois é! Então eu vou comprar um lince! Daí ó! Nossa! Falta muito pouco! É 3.500! Gente! Então eu vou juntar depois pra poder conseguir um boi! Ô Cami! Oi! Agora... Por favor! Me fala o que aquele sapo tem a ver com adopt? Sapo bebendo chá! Por favor! Eu vou explicar pra vocês! Porque assim... Ti significa chá! E tem outro significado também! Qual é o outro significado? O outro significado que é ti de fofoca! No caso dica! Tipo dica, fofoca! Ah sim! Verdade! Sim! Porque muita gente quando vai tomar chá... Eles sigam falando fofocas que ficaram sabendo... Sim! Na Inglaterra é muito comum gente! Das pessoas se reunirem pra tomar chá! Vamos tomar um chá lá em casa! É que nem o nosso cafezinho! Sim! Tipo o nosso cafezinho gente! E aí nesse chazinho vai fofoquinha pro lado, fofoquinha pro outro... Mas o que tem a ver com adopt me? O adopt me ele postou um mini vídeo e falou que nesse mini vídeo tem dois tipos de chá! Bom! Pra bom entendedor... Pra bom entendedor né? Meia palavra basta né Cami? Meia palavra basta! Então assim... A gente vai fazer uma brincadeira! Vamos fazer uma brincadeira? Vamos fazer uma brincadeira Cami! Hoje a gente vai deixar aí o vídeo pra vocês! E vocês tem que falar pra gente qual é a dica que vocês encontram nesse mini vídeo! É! O adopt me falou que tinha dois tipos de chá nesse vídeo! Uhum! Como vocês agora já sabem qual é o significado da palavra chá em inglês? Que é tanto dica, fofoca, como também o chá de bebê? Uhum! Vamos ver se vocês acham? Vamos! Escreve aí nos comentários Blocks quais são os chás que vocês acharam nesse vídeo! Blocks, se vocês falaram essa lâmpada no canto esquerdo vocês acertaram! Uhum! Eu vi! Eu vi! Eu acertei! Parece que é uma dica de novas mobílias que podem estar vindo para o adopt me né Blocks Ah! Eu tenho quase certeza que vão ter vários itens novos de decoração! Ah! Blocks em mim! Um ano no lugar né Cami! Uhum! Mas espera aí! Tem mais! Olha o vídeo de novo! Vou olhar Cami! Sim! Vocês viram esse chá em cima da mesinha né? Eu vi Cami! Ah Blocks em mim! Mas esse chá já tem no jogo gente! Ah! É verdade! Eu adoro esse chá Cami! Uhum! Acho que tá fofo bebendo! Tem outra dica! Olha o vídeo de novo! Mais dica? Tá bom! Vou olhar! Fala aí! Ai sim Blocks! Vocês são demais! Eu aposto que vocês viram né? O que Cami? Um miojinho junto com um hachi sabe? Meu Deus! É mesmo! Daquele cantinho direito né? Gente! Só que eu me pergunto Blocks em mim! O que? Será que isso vai ser um novo item de mobília? Ou vai ser uma nova comida? Sim Blocks! Vocês são demais! Eu aposto que vocês viram! Aquele hachi junto com um noodle tipo um yakisoba! Ah! No cantinho direito ali em cima da mesinha né Cami? Sim Blocks em mim! Mas sabe o que eu me pergunto? O que? Sabe o que eu me pergunto? Se aquilo vai ser um novo item de mobília ou uma nova comidinha? Verdade! Pode ser comida! Não tinha mais cedo nisso? Nossa! Pois é! Porque eles tinham postado aquele bolinho lembra? Pois é gente! O bolinho não vem mais! Imagina! Você vem comidas chinesas pro jogo! Nossa! Vai ser muito incrível! Vou armar a Cami! Ia ser muito incrível Blocks e Mila! Muito legal! Blocks vocês acertaram os três? Vocês tinham visto? Tem mais do que esses? Vocês acharam mais algum? Gente! Deixem nos comentários! Porque se vocês acharam mais algum! Tem que ser esses três! Deixem! Porque a gente não viu! Pois é! Porque o Adopt Me não falou quantas dicas tinham! Falou apenas que tinha dois tipos de tea! Dois tipos de tea! Dicas e chá de tomar! Aham! Então deixa aí se vocês sabem de mais algum aí nesse mini vídeo! Pois é! E aproveitar aqui Blockses! A Cami falou deixe aí! Então já deixa seu like também! Se inscreve no canal! Ativa o sininho! Pra não perder nenhum vídeo divertido que a gente faz aqui no canal né Cami! Sim! Sim Blocks e Mila! E aproveita e compartilha o vídeo com seus amigos pra ajudar o canal! Sim! Então foi isso! Beijo! Tchau Blockses! Tchau Blockses! Tchau! Tchau!